Esta ação criminosa aconteceu por volta das 21 horas e 8 minutos no bairro São João, nesta segunda-feira em Pato Branco. Os homens entraram no estabelecimento comercial e renderam o casal proprietário. Levaram mercadorias e o veículo da família. Toda a cena do crime foi gravado por câmeras de monitoramento. Eles estavam com máscaras e pediram por armas e drogas. Segundo as vítimas, eles se identificaram como policiais. E segundo as vítimas, eles estavam com colete, armas. E na sequência, eles algemaram com fita que a gente chama popularmente de enforca-gato. Algemaram as vítimas e colocaram elas no banheiro. E subtraíram do local dois celulares, dinheiro, chocolates e cigarros. E acabaram levando também um veículo spin das vítimas e acabaram evadindo-se do local. E nesta quinta-feira, por volta das 21 horas, equipes da RONE, durante realização da operação Albatros e troca de informações entre agências locais de inteligência do 3º BPM de Pato Branco, do 9º BPM de Paranaguá e do 27º BPM com sede em União da Vitória, chegou aos suspeitos do crime que são moradores de Paranaguá, no litoral do estado. Quatro homens suspeitos, de 40, 28 e outros dois de 25 anos, foram presos em flagrante na Ilha dos Valadares, em Paranaguá. Foram apreendidos três simulacros de pistola, duas capas de coletes, dois rádios de comunicação, um quilo e 422 de maconha, 373 gramas de cocaína, 620 reais em espécie e dois veículos, um Corsa Classic e um Fiat Siena. Amém. Amém.